E eu vou agora para São Paulo, capital, com a nossa irmã, Tereza Rodrigues. Bom dia, Tereza! Bom dia, padre! Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, agora estou do frente do Senhor, assistindo o programa, a coisa mais maravilhosa. Que coisa boa ter a sua companhia. Dona Tereza, me fale um pouco sobre a sua experiência de fé com o Pai Eterno. É grande, meu querido, é muito grande. Eu assisto há muito tempo o Pai Eterno, é muito grande. Amo tudo o Pai. A minha bênção, meus peixes, toda a minha bênção, o seu programa agora que eu estou assistindo todo dia, padre. Que coisa boa, dona Tereza. E qual o seu pedido de oração hoje? Eu quero pedir para a minha saúde, para a saúde do meu filho, porque eu estou com um probleminha, padre, um zumbido na cabeça, eu não sei como que isso vai se salvar. Eu não tinha isso. Ultimamente está aparecendo isso e eu estou muito nervosa por causa disso. Ore por mim para acabar com esse zumbido. Então vamos rezar pela sua saúde, para que Deus possa curar a sua enfermidade e rezar também por toda a sua família. Tá bom, padre. Eu também rezo por todos vocês. Eu amo os vocês do hoje mesmo. Eu assisti a missa às sete horas com você, padre. Ótimo. Que coisa boa. Eu assisto a missa todo dia de manhã às sete horas, na semana eu assisto às sete horas e às sete horas da noite. No domingo eu assisto às oito horas, dez horas e cinco e meia da tarde. Amém. Que coisa boa, dona Tereza, saber que a senhora está junto conosco na programação da TV Pai Eterno, acompanhando e, claro, rezando. É a casa do pai na sua casa. Tá, é na minha casa, o Pai Eterno está na minha casa, padre. Eu não estou podendo ir nas igrejas, porque o senhor fica longe. A minha casa é a minha igreja, padre. Eu assisto. Amém. O Pai Eterno todo dia, tudo, 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 Pai Eterno. Eu assisto. Que coisa boa, dona Tereza. Então, olha, muito obrigado. Que o Pai Eterno lhe abençoe. E que bom saber que nós estamos junto com a senhora na sua casa, fazendo com que a senhora experimente um pouco daquilo que nós experimentamos aqui na casa do Pai. Graças a Deus, o senhor está todo dia na minha casa. Amém. Um abraço apertado para a senhora, viu, dona Tereza? Para você também, padre. Deus te abençoe, estou te vendo na televisão, coisa mais santa. Amém. Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe também. Deus abençoe esse rapaz que falou, que ligou para mim. Deus abençoe ele. Tá bom? Ótimo. Ótimo.